Enganação pura ou pura enganação? Enfim, é isso que a gente passa, olha só. Morangos maravilhosos em cima e aí você chega no final. E é isso aqui, filhotes de morango, morangomurchos. Brincadeira, é isso, gente? Já fiz curso hoje, cheguei em casa, já almocei, já dei banho na Maria Ligia, coloquei ela para dormir agora e vamos finalizar nossa entrega que é para agora às 7 horas. Bom, eu gosto de fazer cupcake bem fresquinho, tá? Então, a minha entrega é para as 6 horas e eu vou fazer agora. Vou fazer metade da minha receita, essa receita já tem aqui no canal, vou fazer metade da receita. Vou fazer também um bolo de 1 quilo meio de morango com creme. Então, vamos lá. O morango já é torrado, mas eu vou colocar ele, enquanto eu vou pré-aquecer o forno de qualquer maneira para poder fazer essa nossa massa de cupcake, eu já coloco também o morango para pegar esse morango, não, o amendoim, para dar essa leve crocança. Enquanto isso, eu já vou peneirando, separando os ingredientes, saiu do forno, eu deixo de dar uma leve amornada e junto o amendoim à massa. Vamos lá, então? Então, meus amores, eu voltei só para dizer para vocês que essa massa já tem no canal, deve ter feito um ano ou dois anos agora, não, foi um ano esse ano que eu postei lá no canal. Eu tenho uma cliente, todos os meus cupcakes, todo mundo come, gosta, fica apaixonado, eu faço vários cupcakes, vários que eu digo nem quantidade, vários que eu digo nem sabores, e só que eu dei uma pausa, você acha que o bolo de pote chegou na minha vida, eu mudei de cidade, enfim, eu estou um pouco meio parada em relação ao cupcake, mas sem fazer cada um melhor do que o outro. Bom, tudo receitinhas que eu vou criando, que eu vou bolando, mas vamos lá. Eu tenho cliente, tenho clientes que já viu receitas comigo, tentaram fazer e falaram, Cris, não fica igual, eu prefiro comprar com você. Eu agradeço, principalmente os meus vizinhos. Por que que acontece? Ai, Cris, não fica igual o seu, mas às vezes a pessoa quer usar o óleo dela que já está em casa, às vezes a pessoa mora num lugar onde não encontra o açúcar refinado, aí faz com açúcar normal de casa, que tem receitas que alteram, nesse caso aqui eu tenho quase certeza que não vai alterar, depende, né? Se for cristal vai alterar um pouco. Eu tenho clientes que, enfim, gente, se você quer que fique igual ou parecido, você tem que comprar tudo. Agora, por exemplo, se você é meu vizinho, né, gente, que vai ficar fazendo só alguns, então prefira dar moral aqui pra vizinha, tá? E do que você ir lá comprar uma lata de óleo que custa R$7, vai usar um pouquinho e o outro não vai usar mais. Bom, mas vamos lá. Eu vou deixar o link dessa receita na descrição do vídeo, mas saindo o meu amendoim do forno, vou deixar esfriar um pouquinho, vou dar uma leve triturada. Não vou bater esse aqui por enquanto, porque eu não quero molhar o liquidificador, tá? Pra bater o amendoim primeiro. E é isso, gente, eu vou bater menos a farinha de trigo e o fermento que tá aqui dentro, lembrando que aqui dentro do meu açúcar eu coloquei uma pitadinha de sal, e nosso amendoim é importante dar uma leve dourada. Não vou triturar aquele amendoim todo, e vou pegar um punhado bom, guardar, separar, vou bater o outro, tipo meio que uma farofa, vou pulsar, tá? Mas eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo pra vocês verem lá direitinho. Então, meus amores, são os nossos três itens, a farinha de trigo e o fermento peneirado, o nosso amendoim que eu dei uma leve pulsada, tá? E nosso líquido, que é o açúcar, ovo, leite, óleo. Vou misturar, lembrando que o forno tá quente, olha, a textura da massa é leve, tá? Agora, simplesmente, eu vou misturar o nosso amendoim. Misturei, coloquei nas forminhas, lembrando que eu tô fazendo metade da receita, lembrando que esse vídeo já tem no canal, eu vou deixar o link dele completinho pra você ver somente ele na descrição do vídeo, tá bom? Vou misturar, colocar na forminha, eu vou levar pra assar 20, 25 minutinhos, beleza? Então, meus amores, a cobertura do cupcake também já tem no canal que é a mesma do cupcake e no fundo, no fundo, acaba sendo a mesma do brigadeiro gourmet pra recheio de bolo. A diferença é a quantidade do creme de leite, tá bom? Mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo também pra vocês darem nadinha. Leite condensado, cacau em pó, pode ser chocolate em pó, se for chocolate em pó, aumenta o pouquinho a quantidade. Aqui eu tenho uma colher de sopa de cacau em pó, uma pitadinha de pirim-pimpim, brincadeira, uma pitadinha de sal que eu gosto de colocar nos doces. Vou misturar bastante. Quando tiver bem misturado, eu junto os outros ingredientes. Misturou bem, ficou nessa cor aqui, tá vendo? Aí coloca o creme de leite, a manteiga, o chocolate, chocolate que eu gosto de usar e que eu estou usando no momento. É esse famoso aqui. Aqui a gente mistura mais um pouco e leva no fogo. Ficou uma textura de creme, tipo aquela papinha de criança mesmo, grossinho, legalzinho. Você tira, coloca na vasilha e cobre com plástico até esfriar. Amores, o segredo do cupcake é molhadinho, macio. Então, é você não esperar ele dourar igual a gente faz com bolo normal. Você tira ele branquinho assim, ó. Enfiou o palito, tá sequinho, você tira. Porque ele é tão pequenininho que pra secar é rápido. Ele recebe calor embaixo, em cima, na lateral e ele é muito pequeno. Então, esse aqui é o ponto, tá? Então, meus amores, a montagem é bem simples. É a nossa massa que eu já mostrei aqui no canal, inclusive nos últimos vídeos, né? A massa de dois ovos que eu faço em disco separado, mas se você não quiser não tem problema. Gosto muito de usar aquela barreira pra me dar uma segurança, tanto no transporte como na montagem. E eu gosto de colocar bastante recheio. O nosso recheio é aquele mesmo de morango do bolo no pote, tá bom? Eu não tenho balharina, então eu gosto de colocar esse isopor embaixo. Aí eu viro, passo o chantilly nele pra depois eu colocar na nossa vasilha da entrega, tá? E feito isso, gente, não tem segredo nenhum. Então, tá vendo aqui que o nosso bolo lateral não tá tão liso. E a parte de cima tá branca, diferente da lateral. Porque eu queria usar chocolate, chantilly de chocolate, desde o começo. Sendo que o papel de arroz, ele só cai bem em cima do fundo branco. Por isso eu coloquei branco em cima, tá? E a lateral vai ser da mesma, do último vídeo. Então eu vou jogar na imagem aí agora, como eu fiz a lateral, pra vocês verem como que eu vou fazer nesse aqui, tá bom? É só porque eu tô com preguiça de fumar de novo, tô com pouca memória. Então eu vou pegar já o passo a passo de outro vídeo e colocar aqui dentro desse vídeo pra vocês verem, tá? Mas antes eu vou aplicar o papel de arroz. Eu não gosto de muito chantilly no bolo. Porém, a parte de cima você tem que pôr pelo menos um dedo de chantilly, tá? Pra não rachar, ressecar e rachar. Principalmente porque esse bolo aqui vai pra um lugar onde tem ar-condicionado, entendeu? Então, meus amores, o papel de arroz que eu vou utilizar vai ser esse. Eu tô tampando o nome, por quê? Porque é presente, tá? Pra uma pessoa. Então, é claro que é pra uma pessoa, né? Então, como eu não vou ter contato com ela, que eu vou entregar pra pessoa que vai presenteá-la. Então, eu não sei se eu coloco ou não. Enfim, vou ver aqui, tá? O papel de arroz, gente, é o seguinte. Eu coloco ele, centralizo e deixo alguns minutinhos. Porque ele vai hidratando e vai subindo as pontas. Vai ficando bem diferente. E aí, depois que ele hidratar, você consegue arrumar ele com o maior carinho. Você consegue dar aquela leve esticada, entendeu? Na verdade, já tem um vídeo aqui que eu mostro pra vocês. Vou ver se eu consigo deixar ele aqui na descrição do vídeo, tá bom? Deixa hidratar. Quando ele hidratar, ele vai criando essas rugas. Aí você vem com um papel toalha. Não é com a mão direta, que você não cola. E vai dando aquela leve arrumada, esticada, tá? Olha só como é que sobe, tá vendo? A lateral vai ser igual, né? Já tem aqui no canal. Então, eu vou deixar o vídeo pra vocês verem, tá? Eu resolvi fazer no acetato, tá? Diferente dos outros, da última torta que eu coloquei, que eu postei, que eu fiz no papel de manteiga. Pronto. Olha aqui, ó. Você virou assim, ela não tá escorrendo. Esperando ficar um pouco mais firme. Por isso que eu falo que é bom mover de lugar. O último bolo eu falei sobre isso. Passou. Assim que quiser, já mude de lugar. Porque se você não mudar de lugar antes, fica essa rebarba aqui que não fica interessante, tá bom? Pronto. Agora viu que ela tá lá maleável, mas não tá escorregando. Deixa eu ver. Eu já vou levar até meu bolo. Mas pra isso, eu quero garantir que hoje o tempo tá frio e a bancada tá um pouco gelada. Quero garantir que vai colar, ó, maleável. Tá bom? Vamos abraçar o bolo? Olha aqui, ó. Tá vendo? Abracei o bolo. Viu que ficou um pedaço sem. Vou levar pra geladeira. Coisa de rapidinho assim, que a cobertura seca muito rápido. Daqui a pouco eu já volto. Pra tirar o acetato, não tem segredo. É só você puxar, tá? Então, meus amores, quando eu falo pra vocês mudarem de lugar, é isso aqui, ó. Começou a secar um pouquinho, você já muda de lugar. Se não, essa rebarbinha aqui que ultrapassou vem junto, tá? Agora o nosso bolo, já tirei a outra parte do acetato já. Agora, pronto. Só colou a outra parte, tá bom? Aqui, aqui tá opaco. Vou mostrar do outro lado pra vocês verem. Tá super brilhoso. O que que foi isso? Simples. Colocou na geladeira, conta uns 5 minutinhos. Não deixe menos. Não, uns 5. É, não deixa menos que isso. Senão você perde esse brilho aqui, tá vendo? Bom, esse aqui foi o resultado da nossa torta. Fica muito lindinha. Fica muito fofinha, né? A cor que eu usei, eu vou deixar aí na tela. E eu vou continuar tampando, gente, a logo. Porque eu não sei como vai ser, né? É um presente, enfim. Envolve outras coisitas mais, tá? Então tá. Beijocas. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.